Capítulo 18 Casas de Pedra Sou um índio do Brasil. É a primeira vez que viajo longe do meu país. Meu nome é Davi Kopenawa. Vivo numa casa na floresta com meus parentes. Vim aqui pela primeira vez falar do meu povo. Os meus estão morrendo de epidemia ou assassinados. São os garimpeiros que causam suas mortes. Eles querem nos destruir, mas eu não quero que meu povo desapareça. Davi Kopenawa, Câmara dos Comuns, Londres, 4 de dezembro, 1989. Arquivos do Survival International As viagens que fiz para defender nossa floresta contra os garimpeiros acabaram me levando para muito além do Brasil. Assim, em certo dia, brancos que tinham escutado meu nome me chamaram de uma terra longínqua na qual eu não sabia nada. A Inglaterra. Eu aceitei o convite porque tinha curiosidade de conhecer aquela gente distante que parecia ter amizade por nós. Era a primeira vez que eu deixava nossa casa de Watoriki para voar no avião por tanto tempo. Era tão longe que eu acabei chegando até a terra dos antigos brancos que eles chamam de Europa. Então pude ver com meus próprios olhos os vestígios das casas dos primeiros forasteiros de pele clara Os Napê Kraiwapê de Omama criou há muito tempo com o sangue da antiga gente de Hayowari. Durante essa viagem, os amigos ingleses que cuidaram de mim me levaram para conhecer um lugar onde os antepassados dos brancos viveram e trabalharam há muito tempo. Vi um círculo de grandes blocos de pedras erguidos no chão. Pensei logo que tinham sido plantados ali por Omama em sua fuga em direção ao sol nascente em que o círculo que formava era o que restava de sua antiga casa. São rochas altas e muito pesadas como as grandes estacas de uma moradia. Parecem postes de pedra. Omama decidiu construir sua morada desse modo porque a pedra não apodrece. Portanto, nunca morre. Mas não fez esse trabalho sozinho. Todos os antigos brancos se juntaram a ele tanto velhos como jovens. Devem ter sofrido muito para levantar e içar aqueles blocos enormes. Como eram muito numerosos Omama com certeza os ensinou a construir casas de pedra para não destruir todas as árvores de sua floresta. Foi o que pensei. Aí, depois de ter visto tudo isso à noite e durante meu sono os espíritos levaram minha imagem e me falaram a respeito dessas linhas de rochas. Apresentaram-me a passagem do ser sol Motokoari ajusante do céu e o caminho pelo qual o chapire dessas terras longínquas vem dançar até nós. Mostraram-me também o lugar do qual o ser vendaval Yari Porari empurrava as fumaças de epidemia para longe dos antigos brancos e aquele onde aprenderam a morrer e enterrar os ossos dos seus mortos numa fossa tampada por uma imensa rocha. Ter visto os rastros desses ancestrais mortos há tanto tempo me deu dó. Entristeceu-me tanto ver os das antigas roças de nossos avós da floresta. Os que ergueram aquelas grandes pedras foram os primeiros forasteiros criados por Omama com a espuma do sangue de nossos antepassados carregados pelas águas do mundo subterrâneo. A terra dos primeiros brancos pode parecer muito distante da nossa mas não devemos ter dúvida trata-se da mesma e única terra só que se separou no tempo em que nossos ancestrais de Hayowari se tornaram outros. Foi arrancada pela força das águas que jorraram do chão e depois foi carregada para longe até se fixar onde está hoje. Então foi bem longe de nós que nossos antepassados depois de virarem brancos fixaram essas grandes pedras no chão. Elas marcaram os limites onde a floresta à deriva parou nos confins da terra sustada pelos pés do céu de modo que a deriva parou. Essas pedras alinhadas marcam os contornos da antiga terra dos primeiros brancos. Quis Omama que fossem assim dispostas para que nem eles nem seus filhos as esquecessem. Essa terra que chamei Europa Urihiá é deles desde que ali foram criados ninguém além deles jamais viveu lá. Agora faz muito tempo que Omama se foi no entanto essas rochas ficaram de pé até hoje. Foi mesmo por isso que ele no passado decidiu utilizar blocos tão imponentes que esses que permanecessem no lugar após sua morte para que os brancos pudessem continuar a olhá-los e dizer a si mesmos esses são os rastros de Omama que criou nossos antepassados. Ele pensou que sem isso ficariam confusos perguntando-se em vão como vieram à existência. Todavia todos os jovens que hoje vão ver essas pedras sem temer a ventania que a acerca parecem perdidos. Seus pais perderam as palavras sobre elas e não podem transmiti-las a eles então ficam olhando para elas longamente sem reconhecê-las. Perguntam-se apenas como os antigos conseguiram levantar tanto peso. Essas rochas erguidas por Omama e pelos antigos brancos não devem ser destruídas. Os fantasmas desses antepassados continuam ali presentes bem como o junto das ossadas enterradas aos pés dessas pedras. Se fossem derrubadas sua lei seria abolida e esquecida. Essa lei é o saber de seus antepassados é a memória e o âmago do pensamento dos que nasceram depois deles. É para os brancos o que as palavras de Omama são para nós. Se essa lei essa marca do primeiro tempo deixar de ficar levantada entre eles perderão para sempre as medidas. Não pararão mais de maltratar a terra e de matar uns aos outros. Os antigos brancos que tanto se esforçaram para erguer essas pedras o fizeram para que pudessem ser contempladas depois de sua morte e sua memória não se perdesse. Trouxeram-nos de muito longe sem máquinas. Foi assim que inventaram a pena do trabalho. Quanto a nós habitantes da floresta foi Koyori o ancestral saúva que nos ensinou a labuta das roças sob o sol ardente. Se as máquinas dos brancos derrubarem essas grandes pedras de Omama os fantasmas de seus ancestrais ficarão furiosos. Pensarão que aqueles que hoje em dia pretendem ser grandes homens em sua terra já não possuem nenhuma sabedoria. Depois de ter aceitado partir para a Inglaterra fiquei preocupado com a ideia de ir para tão longe dos meus e do apoio dos outros xamãs de minha casa. Para dizer a verdade ter de voar até a terra onde Omama criou os antepassados dos brancos me inquietava bastante. Por isso antes de minha partida pedi ao meu sogro para se manter atento e me ajudar durante a viagem. Ele então começou a me proteger me dando seus conselhos de xamã antigo. Recomendou-me que só levasse comigo alguns de meus chapire e guardasse todos os outros em sua casa de espíritos acima de nossa floresta. Em seguida ergueu seus caminhos bem alto no peito do céu para que não fossem arrancados pelo avião que iria me levar. É verdade. Os espíritos apesar de sua potência são tão leves quanto penas. Sem essa precaução eles poderiam ter morrido sufocados ou sido levados pelos ventos para os confins da terra e lá se perdessem ou fossem capturados por seres maléficos e eu poderia ter morrido. Assim para me protegerem os grandes xamãs de Watoriki trataram de fechar todos meus espelhos para que não se afastassem até meu retorno. Depois teceram sobre sua morada um revestimento sólido cercaram-na com um sopro poderoso para torná-la inacessível. Apenas meus espíritos mais sabidos e resistentes puderam seguir comigo nessa viagem até a terra dos primeiros brancos. Eram eles a imagem de Omama que sustenta o voo dos aviões com um caminho de metal no céu e do antigo espectro caçador Porepatari que foi o primeiro a trocar com os brancos. Mas outros chapire também me acompanharam para me defender. Como o espírito jacaré com seu grande facão o de Shinaru Mari dono do algodão com sua cauda venenosa Sem a proteção desse chapire os espíritos maléficos de longínquos xamãs estrangeiros poderiam ter me enfraquecido e me atordoado de vertigem ou até mesmo provocado a queda do avião em que eu me encontrava. Ao contrário sabendo que estavam comigo eu não tinha medo de nada e pude guardar minhas forças para fazer com que minhas palavras fossem ouvidas pelos brancos. No entanto meus chapire que tiveram de permanecer na floresta ficaram apreensivos quando me viram desaparecer nas lonjuras e se preocuparam durante toda minha viagem. Por isso o espírito lua Poriporiri esforçou-se para manter a claridade de seus olhos fixados sobre mim para que eu não perdesse o caminho de volta. Já os espíritos os macacos-aranha emitiram chamados o tempo todo para terem notícia do meu paradeiro durante a noite tornado fantasma sob efeito de alimentos desconhecidos eu costumava ouvir em sonhos seus clamores aflitos onde é que você foi parar nosso pai vai acabar se perdendo que volte para nós bem depressa esses forasteiros de longe vão maltratá-lo ele vai ficar doente então os chapire me acompanhavam e tranquilizavam mas ele está aqui conosco passa bem não sejam impacientes não é tão longe ele vai voltar logo se ouvirem gritar a voz dos trovões não fiquem assustados é só porque estão com raiva da morte de outros xamãs foi assim que eu me preparei da primeira vez para ir à terra dos antigos brancos antes disso eu era tão prudente viajava por toda parte sem me preocupar com o que podia acontecer com meus chapire certa vez quase morri por isso não foi durante uma viagem para muito longe de casa não na verdade ocorreu nas terras altas de nossa floresta quando de uma visita a gente de Tepechina perto do posto da Funai de Surucucos estava acompanhado por brancos que tinham vindo pegar imagens de nós mas me afastei deles porque meus parentes de lá tinham me convidado a beber o pó de Yacoana com eles assim comecei a fazer descer meus espíritos e parei de prestar atenção dos furasteiros que tinham vindo comigo de repente eles apontaram para nós uma luz tão intensa que nos cegou a todos eu conhecia dos brancos mas não sabia nada de seus modos de capturar imagens para sua televisão que também chamamos a Moa Ri árvore de cantos foi apavorante meus espíritos que ainda dançavam perto do chão foram imediatamente atraídos na direção da máquina apontada para nós foram enganados pela luz ofuscante que a envolvia lembrou-lhes de seus caminhos e de sua casa perderam-se seguindo-a e foram logo aspirados para dentro da máquina onde ficaram presos alguns dias depois retornei ao Atoriki e sem meu chapir adoeci fui tomado de vertigens e fiquei muito fraco balbuciava como um fantasma meu sogro inquieto me perguntou o que você fez com seus espíritos deu-os para alguém fugiram eu estava muito ansioso e achei que não sobreviveria sabia que assim que o chapir deixa o seu pai ele fica vazio e corre o risco de morrer em seguida no entanto um de meus cunhados um grande xamã que não vive mais entendeu que a máquina de televisão tinha tragado como penugens brilhantes e que eles tinham ficado colados dentro dela com muito trabalho ele conseguiu arrancá-los de lá e levá-los de volta a sua casa de espíritos no peito do céu foi muito competente e assim eu pude me recuperar sem demora depois ele me advertiu contra minha imprudência e desde então sempre segui seu conselho nunca mais viaje com seus espíritos junto dos brancos eles vão capturá-los de novo e da próxima vez você vai morrer é por causa de tudo isso que hoje em dia somente alguns chapiri mais poderosos podem me acompanhar em minhas viagens para me proteger as terras distantes dos antepassados dos brancos são terras de espíritos grande parte dos chapiri que dançam para nós vem de lá é o caso dos espíritos forasteiros na pena peri e do espírito zangão remori que lhes ensinou sua língua enrolada e vários outros por isso é tão perigoso ir de avião para essas regiões que são o lugar de origem de tantos chapiri para um xamã voar em direção a terra espelho dos espíritos que descem até ele e ver se de repente cara a cara com eles significa correr o risco de morte imediata mas nossos chapiri são muito sábios e não permitem que isso aconteça ninguém pode ir para o lugar de onde eles vêm se um xamã se dirigisse para a terra espelho deles a sua revelia eles a esconderiam assim que ele se aproximasse então em vez de atingi-la ele continuaria avançando no vazio e acabaria passando por ela sem jamais tê-la visto foi o que me aconteceu durante essa primeira viagem à terra dos antigos brancos no momento de aterrissar lá vi da janela do avião um enorme espelho com reflexos ofuscantes vindo ao meu encontro em alta velocidade foi muito amedrontador pois na época eu não sabia nada dessas coisas meus olhos ficaram cativos daquela imensa luminosidade por muito tempo fui tomado de vertigem e um profundo torpor me invadiu compreendi que não estava me aproximando de uma terra de espíritos muito poderosos aí senti que desmaiava mas no exato momento em que eu achava que ia atingir o espelho e morrer ele se virou para tomar em outra parte o lugar da terra de onde eu vinha é verdade os chapir ao me verem chegar fizeram-no girar diante de mim para eu poder passar diante sem me chocar com ele e quando o avião estava prestes a pousar seu caminho já se assentava sobre uma nova terra que estava prestes a ser estendida à minha frente o imenso espelho ofuscante sumiu de repente foi se desvanecendo atrás de mim enquanto um outro chão tomava seu lugar diante de meus olhos de modo que em vez de desmaiar e morrer em seguida sentia apenas uma profunda sonolência se os espíritos daquelas regiões distantes não tivessem girado seu espelho para tirá-lo do meu caminho desse modo meu corpo teria sido levado de volta ao atoriqui logo depois para os meus aos prantos o amarrarem na floresta e depois queimarem meus ossos é por isso que não é nada sensato pensar que não existem chapire na terra dos brancos onde vivem como na nossa floresta o vento lá não sopra sem razão e a chuva não cai sozinha mas os seres da escuridão e do caos ali estão mais perto faz muito frio a noite cai depressa e dura muito os brancos de hoje em dia não sabem nada a respeito dos espíritos que habitam essas regiões e nunca pensam neles no entanto eles existem desde sempre desde muito antes desses forasteiros terem sido criados são muito numerosos foi por isso mesmo que fui tomado de vertigem ao me aproximar de sua moradia nós xamãs conhecemos esses chapire porque os fazemos descer na floresta quando bebemos Iacoana eles vivem nos frescor das terras altas longe dos brancos e de suas cidades enfumaçadas vi com meus próprios olhos as montanhas onde ficam suas casas seus topos são cobertos por uma brancura tão brilhante quanto um monte de penugem luminosa viajei até lá em sonho quando ardia de malária e lá descobri uma fonte de água pura cercada de vento glacial em que esses chapire se banham e matam a sede brincam nela alegremente apesar do frio e suas mãos são tão geladas quanto ela brincam nela alegremente é por isso que sabem tão bem curar as febres de lá também vem os embrulhos de água vendido pelos brancos para matar a sede é a mesma água que a dos picos rochosos de nossa floresta nós a chamamos malcroma-u a água rancroma ou malpora-u a água das cachoeiras ainda que os brancos atuais da Europa tenham se esquecido disso os espíritos que vivem em sua terra são as imagens de seus ancestrais mortos há muito tempo são as imagens dos primeiros forasteiros de línguas de fantasmas que os xamãs chamam de napenaperi foram eles que lhes transmitiram suas palavras foram eles que fixaram as pedras altas da casa de Omama e criaram as mercadorias as peles de papel e os remédios quando de minha primeira viagem àquelas terras distantes muitas vezes vi dançar suas imagens desciam em meus sonhos na forma de fantasmas como fazem os chapire da floresta chegavam a mim com tanta facilidade porque eu dormia no lugar onde no primeiro tempo Omama criou os forasteiros com a espuma do sangue dos antigos habitantes de Hayoari os espíritos napenaperi querem também preservar a beleza de sua terra espelho e protegê-la das fumaças de epidemia contudo os brancos de hoje não sabem mais cuidar dela e ignoram essas imagens que são as de seus antepassados isso também me preocupa no tempo antigo os brancos as conheciam e as faziam dançar como nós eles sabiam imitar-lhes os cantos e construir-lhes casas para os jovens poderem por sua vez se tornar xamãs mas os que nasceram depois deles acabaram criando cidades aí foram pouco a pouco deixando de ouvir as palavras desses espíritos antigos depois os livros fizeram com que fossem esquecidos e eles por fim as renegaram Teosi como eu disse tinha ciúme da beleza da palavra dos Chapiri não parou de falar mal deles não escutem esses espíritos que sujam seu peito são habitantes da floresta ruins não passam de bichos parem chamar suas imagens contentes sem comê-los olhem em vez delas minhas palavras coladas em peles de papel assim as palavras de raiva de Teosi se espalharam por toda parte e expulsaram os cantos dos Chapiri dos pensamentos dos antigos brancos suas mentes ficaram confusas e obscurecidas sempre em busca de novas palavras no entanto os espíritos daquelas terras distantes não morreram continuam morando nas montanhas que a mama lhes deu como moradia e descem de lá apenas para os xamãs capazes de vê-los durante essa viagem eu muitas vezes dormia em estado de fantasma depois de ter comido alimentos dos brancos que eu não conhecia foi assim que sonhando certo dia vi a imagem das mulheres abelhas do primeiro tempo elas mesmas bradavam seus nomes para todos os lados para chamar a atenção do ancestral Irara Oari que coletava seu mel aqui e ali acabaram por deixá-la atordoado com seus chamados incessantes e ele tropeçou numa raiz praguejou com furor contra elas e pôs para correr todos os lados da floresta suas imagens se refugiaram em todos os lugares onde até hoje os meios se escondem por isso agora é tão difícil achar ninhos de abelha no mato algumas inclusive fugiram até os brancos que as guardam desde então em grandes caixas de madeira nossos maiores faziam dançar esses espíritos a abelha desde sempre foram eles que vieram falar comigo no sonho para me comunicar sua inquietação você que sabe virar espírito fale duro com os forasteiros eles vão escutá-lo os brancos não tem mesmo sabedoria nenhuma devem parar de maltratar as árvores da floresta logo já não haverá nenhuma flor perfumada para nos alimentar e fazer mel se continuar assim será nossa vez de morrermos todos é verdade as abelhas também são chapire por isso suas imagens falaram assim comigo durante o sono no dia seguinte revelei sua queixa aos que tinham vindo me escutar ouvir o sofrimento daqueles espíritos e pensar que os brancos os maltratam tanto me deu dó esses ancestrais abelhas se sentem ameaçados e como nós querem defender a floresta em que foram criados as abelhas são muito inteligentes e trabalham sem descanso nas flores que vão procurar longe de árvore em árvore para fabricar seus meis é por isso que eles são tão saborosos e que nós tanto crianças quanto adultos os apreciamos tanto cortar as árvores é destruir seus caminhos na floresta sem árvores em floração elas não saberão mais onde trabalhar e fugirão para sempre de nossa terra por isso eu declarei aos brancos vocês repetem muito que amam o que chamam de natureza se é mesmo o caso parem de só discursar defendam-na de verdade vocês precisam nos ajudar e proteger o que ainda resta da floresta todos seus habitantes já nos falam de medo de desaparecer vocês não veem dançar suas imagens e não ouvem seus cantos em seus sonhos os xamãs ao contrário sabem escutar suas angústias e elas lhes pedem para falar com vocês para que sua gente pare de comer quando retornei dessa longa estadia na terra dos antigos brancos foi bom reencontrar minha rede em nossa casa de Watoriki mas assim que me instalei nela senti uma violenta tontura depois de ter voado tanto tempo de avião o solo da floresta girava sem parar sobre meus pés eu só conseguia ficar com um olhar fixo diante de mim como um fantasma meu pensamento estava completamente obstruído e eu caía no sono o tempo todo eu não queria parecer preguiçoso então tentei caçar mas não havia o que fazer eu já não via mais nada à minha volta a floresta não conseguia distinguir caça alguma estava tão fraco que tropeçava em cada passo fui obrigada a deitar no chão várias vezes voar para aquela terra de espíritos tão distante tinha me feito virar outro e se os xamãs que haviam me iniciado não tivessem me protegido eu talvez tivesse falecido pouco antes de meu retorno os chapirees tinham me escoltado na viagem voltaram à floresta como batedores para anunciar minha chegada depois deitaram em suas redes para recuperar suas forças os que eu tinha deixado para trás ficaram felizes ao saber que eu estava perto rai chopper pai está a caminho finalmente está voltando para nós nada de ruim aconteceu com ele está finalmente em casa ae ae esperavam-me impacientes porque estavam famintos então os grandes xamãs de minha casa trabalharam junto comigo ajudaram-me a recolocar os caminhos dos meus espíritos perto do céu para expulsar o sono que tinham tomado conta de mim bebi o pó de yacoana com eles dia após dia para recomeçar a alimentar o chapire que eu tinha deixado para trás havia tanto tempo então uma vez saciados não pararam mais de cantar e dançar para mim alegremente foi assim que eu pude me restabelecer aos poucos e é sempre isso que faço quando volto para casa após uma longa visita entre os brancos sem isso a vertigem e a tentura não me largariam mais se um xamã não alimentar seus espíritos com yacoana como deve eles sofrem de fome como os humanos como eu disse esse pó é a sua comida não se pode de jeito nenhum deixá-los abandonados em suas redes sobretudo os mais jovens se seu pai não os fizer dançar e cantar sempre que tem vontade sentem-se abandonados isso os deixa irritados e começam a se queixar dele é um preguiçoso fala de fantasma chamou-nos para nada na verdade ele nos esquece e não quer saber de nós não vamos nos deixar maltratar assim voltemos para onde viemos então se o xamã insistir em não cuidar deles acabam fugindo mesmo de sua casa de espíritos se ao contrário beber o pó de yacoana com frequência eles ficam muito felizes em todos seus cantos com tamanha animação e alegria de suas vozes vai atraindo outro chapire para vir se instalar junto deles os antepassados dos brancos não cuidaram da floresta em que vieram a existência como os nossos cortaram quase todas suas árvores para abrir roças imensas vi com meus olhos o pouco que resta dela com pequenas manchas aqui e ali no entanto o mama lhes havia ensinado a construir casas de pedra para evitar desmatar tudo havia dito a eles os postes de madeira apodrecem e devem ser sempre trocados cortem grandes rochas e plantem nãs no chão para construir suas habitações assim só trabalharão uma vez e pouparão árvores que lhes darão frutos e cujas flores alimentam as abelhas esses antigos forasteiros começaram a entalhar as rochas com seus machados depois de um tempo ficaram mais engenhosos fabricaram ferramentas para cortar pedras menores e misturaram um barro que ao secar endurece e cola umas às outras conseguiram construir casas de pedra cada vez mais sólidas ficaram satisfeitos com elas e então tiveram a ideia de desenhar a terra em torno de cada uma delas então descobriram a beleza das mercadorias e puseram-se a fabricá-las sem parar aí elas aumentaram tanto que tiveram de construir novas habitações para guardá-las e distribuí-las edificaram-nas também para acumular e esconder o alimento de suas roças quando essas casas de pedra proliferaram ligaram umas às outras com caminhões emaranhados e deram a tudo isso nome de cidade foi assim que a floresta desapareceu aos poucos de sua terra com os animais que nela moravam mantiveram apenas alguns animais vivos e os cercaram de estacas guardaram outros mortos em caixas de vidro para que seus filhos pudessem contemplá-los como lembranças muito longe de minha casa era nisso tudo que eu pensava ao andar nas cidades dos antigos brancos pela primeira vez via sua terra com meus próprios olhos então passeava por toda parte sem dizer uma palavra observando com atenção as casas e as pessoas meus pensamentos se estendiam sem parar em todas as direções eu queria muito compreender o que via ver Obrigado.